Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom domingo pra você, bom encontrar vocês aqui no nosso canal. Chega deixando aquele seu like, comenta e compartilha esse nosso vídeo porque vamos falar sobre o atual momento, o atual cenário do Vasco, próximo ao G4, vence mas não convence, de quem é a culpa? Quem é o novo reforço do fanático vascaíno? Ele vai falar aqui hoje, tudo isso e muito mais depois da vinheta que eu vou soltar agora pra você, não sai daí, é super rápido, é novo, opa, aí sim papai, se inscreve no canal que só cresce pra você aqui no YouTube, a plataforma feita pra você e o fanático tem a sua linguagem, então roda a vinheta e volta pra gente falar muito mais do Vasco. Aí sim papai, falei que era super rápido, rodei a vinheta e já voltei pra falar com você. Antes de começar o nosso vídeo, desejar um feliz dia das mães, as mamães vascaínas que acompanham o nosso canal, as mamães que não são inscritas mas acompanham por conta dos filhos ou dos maridos, sejam todas abraçadas nesse dia especial, dia das mães e abraçando vocês, eu estou abraçando a minha esposa, a Cacá, a Karina, a minha sogra que é a minha mãe, Nádia, então abraçando essas duas, a minha vovó também, a dona Josefina que foi quem me criou, então essas três são símbolos das grandes mães, então parabéns a todas vocês, amo vocês, minha esposa que é mãe do Lucas, mãe do Simba também, que cuida muito da gente, cuida de mim também, então assim, um beijo pra todas vocês e todas as mamães vascaínas da mesma forma. Bom, deixa eu trazer logo de cara o reforço do nosso canal, porque é com muito orgulho que eu reforço o nosso canal. Eu já há algum tempo venho conversando com esse grande amigo, grande irmão que a profissão me deu e ano passado não foi possível a gente desenvolver um trabalho juntos porque ele foi trabalhar no Cruzeiro ao lado do técnico Wanderlei Luxemburgo, mas esse ano ele esteve no nosso Fanático Cash, gostou demais, ficou amarradão, falou, cara, vamos juntos? Falei, então vamos embora. Chega aí, xerife, tricampeão estadual em 94, tetracampeão do mundo, defendendo o Vasco, foi lá na Copa do Mundo nos Estados Unidos, seja muito bem-vindo, Ricardo Rocha. Fala galera, o xerife na área, o xerife falando, o Ricardo Rocha falando, olha, quero falar pra vocês que agora eu sou mais um reforço do fanático vascaíno, tá? Quero mandar um abração ao meu amigo Fábio Adevedo e dizer que vamos comentar muito sobre Vasco da Gama, no futuro do Vasco da Gama, presente do Vasco da Gama, o passado do Vasco da Gama, que é muito legal, muitas histórias dentro do canal fanático vascaíno, tá? E vocês vão ter muita surpresa, tá? Um beijão no coração de todos e vamos com tudo. Valeu galera! Certeza que marcamos um golaço pra você, torcedor, com a vinda do Ricardo Rocha para o nosso canal, cara que só vai acrescentar com grandes histórias, com muito conhecimento de futebol mundial e que representou você, torcedor, com a camisa do Vasco. Eu fiz muitas brincadeiras, muitos spoilers ao longo dos últimos dias, porque é um novo reforço, a galera botou, pô, Redmundo, Luizinho Quintanilha, Mauro Galvão, Valdir Bigode, Pedrinho, cara, falaram vários nomes, todos seriam reforços gigantes, mas o nosso reforço é essa fera, que tem um grande canal também no YouTube, o Fala Xerife, tem que se inscrever lá também, acessar sempre com as resenhas, analisa muito futebol. Ricardo vai ilustrar demais, como ele mesmo disse, participar do Fanático Cast, já vai, se a agenda dele permitir, porque o cara também é requisitado pra caramba, toda hora é uma palestra e tal, ele já estará com a gente quinta-feira que vem, sete e meia da noite, Carlos Germano e Sorato, os nossos convidados do Fanático Cast, vai ser muito legal se a gente puder já contar na estreia com ele. Olha, vem muita novidade aí, cara, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, de estar dividindo com vocês essa grande notícia. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem, a vitória, que o torcedor falou assim, pô, venceu, mas não convenceu, verdade? O Vasco não joga bem, verdade? Pô, mas o Vasco tá um ponto do G4, verdade? Mas o Vasco não vai engrenar na Série B? Isso não é uma verdade. Hoje, o cenário é muito ruim. Realmente, o cenário hoje é bem preocupante, bem preocupante. O torcedor vai a São Januário, mais de 16 mil apaixonados foram ao estádio, eles empurraram o time, e acho até que a vitória é muito mérito do torcedor, que não desacreditou ao longo do jogo, foi empurrando, empurrando, foi mais na transpiração do que na inspiração. Porque o técnico Zé Ricardo, gente, tem feito algumas coisas no Vasco que me incomodam profundamente. E eu assisti a coletiva dele pós-jogo, ele vê absolutamente um outro jogo. Ele enxerga um outro jogo. Que ele não traga a público as críticas ou as deficiências, perfeito. Mas ele enxerga um jogo que eu não consigo enxergar. Ele consegue enxergar um jogo de evolução. O Vasco não evolui. O Vasco, no primeiro tempo, foi um arremedo de time organizado. Era um time desorganizado. Continuava abusando dos chutões da ligação direta. Não fazia triangulações. Não tinha a dobra, a ofensiva pelos lados do campo. O Getúlio, de ponta direita, foi um absurdo. Afundou com o rapaz, que não é essa função para ele. Ou ele é o Daniel, ou ele é ali. Ele ia conduzindo muito a bola porque estava sozinho. Então, assim... Mas o Zé Ricardo vê um outro jogo. Ele enxerga coisas bem positivas. Aí, no segundo tempo, quando ele faz as mudanças que todo mundo falou que já tinha que começar o jogo, o time sobe um pouquinho. Não é nada demais, mas o suficiente para vencer o CSA. Que ele diz que vai ser um grande adversário na Série B. Porra, o CSA está abaixo do Vasco. Ah, mas ano passado era outro time, é outra história. Esse ano, o CRB, que o Vasco perdeu dois pontos, está lá embaixo. É o Lanterna na competição. Também está na zona de rebaixamento, que o Vasco perdeu dois pontos. O Vila está abaixo do Vasco, que o Vasco perdeu dois pontos. Então, assim... Ah, mas o Vasco está invicto. Claro, você vai olhar o copo, meio cheio e meio vazio. Vou pegar esse copo aqui. Falei assim, pô, esse aqui, ó... Está meio cheio. Eu quero fazer essa análise. O copo é meu. Você olha e fala assim, não, Zé Vildo, está meio vazio. Então, assim, a leitura quem faz é o indivíduo. Mas só que se a gente olhar o que vem acontecendo ou o que não vem acontecendo, a gente vai falar assim, pô, espera aí. Está errado. O Vasco não está produzindo. Quando o Palácios entrou na vaga do Nenê, ele poderia ter voltado no segundo tempo com ele ao lado do Nenê. Para dar criatividade com os dois por dentro, construindo as jogadas por dentro. Tem um lance no primeiro tempo que o Nenê arranca do campo defensivo um pouco antes do meio-campo e vai conduzindo, 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 até chegar na entrada da área para tentar servir um atacante. Porque tinha o Peck de um lado, que era o lado esquerdo. O Getúlio, inacreditavelmente, sendo um ponto à direita, sendo que ele em dois, três lances, vem ajudar o Gabriel Dias na marcação. O Peck ultrapassando o Edmar na marcação. Cara, tem alguma coisa errada, gente. Os caras precisam ter pernas para chegar lá. Não tem. É um ranial isolado. E o Nenê condutor de bola tentando embrulhar para chegar lá. Não vai. Então, assim, cara, não dá para insistir. Ele é teimoso. Ah, ele treinou o Nenê e o Palácio, mas achou que não era momento, que o Nenê não marca muito. O Palácio está fora de forma. Olha, bolas. Se o Palácio não vai aguentar os 90 minutos, ok. Bota o primeiro tempo. Liquida o jogo, porra. Custa liquidar o jogo no primeiro tempo? Não. O sofrimento do cacete. O CSA teve duas oportunidades, gente. Para chegar no nosso gol e matar o jogo. Não fez. Ainda bem. Mas até quando o Vasco vai sofrer isso? Até quando? Não sei. Mas que o Zé Ricardo vê o outro jogo. Ah, vê. Não é só o Zé Ricardo, não. Normalmente os treinadores enxergam o outro jogo. Só no mundo deles. Eles estão muito à frente do tempo. Eles estão no metaverso há muito tempo. Eles já se jogaram para uma outra galáxia. Para um outro mundo. Para um outro ambiente. Que é um jogo que nós mortais não assistimos. Porque o Vasco que eu descrevi, certeza que você, torcedor, também viu assim. Grande abraço. Deixa sempre o seu like. Solta o dedo no like. Se inscreve. Manda para geral. Comenta o que achou na chegada do Ricardo Rocha. Hein? Hein? Tricampeão estadual. Tetracampeão do mundo. Defendendo o Vasco da Gama. Brilhou por onde passou. O xerife vai ser aquele reforço. Craque. Se junta com os craques. Vocês são os craques do canal. E a gente só vai tocando a bola. Grande abraço. E até a próxima. Mais tarde tem novo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho